E olha aí senhoras e senhores, olha que coisa mais linda que chegou aqui, esse aqui é um galaço, né, um galaço do nosso amigo Alisson, e o que que nós vamos fazer nesse sax? Vamos fazer uma revisão geral prime, né, e se eu não me engano, esse daqui nós vamos trocar até as molas, né, vamos colocar aqui ó, cortiça portuguesa, vamos fazer um polimento, uma, é, não vai ser hidratação não, isso aqui vai ser troca mesmo de sapatilhas, vocês vão ver ó, as sapatilhas são originais aqui ó, pelica de carneiro, mais original, né, mas nós vamos usar o que? Uma nova de pelica de carneiro, novinha, cor castanha, vai ficar muito lindo, os calços nós vamos colocar todos os calços que serão esses aqui ó, de regulagem e de, é, de descanso da chave lá embaixo, pra evitar ruídos nós vamos colocar calços italiano, é, pisone verde, nós vamos colocar, tá, aqui nas aranhas também, nós vamos colocar os feltros verde ali, vai ficar lindo esse instrumento, então fica de olho aí ó, olha os detalhes aqui ó, amassadinho ali pra tirar, embaixo do ré, no descanso do ré, olha aqui ó, amassado aqui ó, pra você ver melhor, né, pra você ver melhor aqui ó, olha o amassado, nós vamos voltar bastante isso daqui, tá, nessa revisão, e o polimento, nós vamos puxar bastante o polimento, esse instrumento vai ficar incrível, então fica de olho aí, porque esse aqui é o desafio da semana, é um galaço, né, sax alto, galaço, quem conhece galaço sabe que ele tem muitos, mas muitos anos aí, esse sax aí, em média um sax desse tem aí em torno de 40 anos aí, brincando, tá bom? Um abraço a todos e fique de olho! Oi galera, então, como eu disse, né, passo a passo aí do, da nossa revisão aqui, que é o desafio dessa semana, né, esse galaço aqui, então agora os nossos vídeos vão ser assim, serão vídeos mais detalhados agora, nós estamos fazendo agora a desmontagem desse sax galaço, tá, então ó lá, retiramos o parafuso, e é bom que quando nós fazemos a desmontagem, a gente já vai fazendo avaliação, chave com jogo, né, é, é, chaminés, a gente faz uma avaliação de chaminés, se nós vamos fazer, vai precisar fazer a retífica delas, né, ou não, ó, essas aqui estão planas, estão todas perfeitinhas, mas a gente vai desmontando e fazer a nossa avaliação, pra que quando a gente for montar, né, a gente já sabe onde que a gente vai trabalhar, e vai dedicar, é, um cuidado maior em cada parte, né, então é isso aí, vai ficar, fica de olho aí, daqui a pouco vocês vão ver o próximo processo desse instrumento aí, tá? Aqui na Rápas, ponto oficial. Um abraço a todos! E aí E aí E olha aí, agora nós estamos nessa fase do processo, olha aqui, já colamos as sapatilhas, agora nós vamos arrancar todos os calces, o polimento já foi feito, vocês viram, né? E olha aqui, o saquezão está aqui aguardando para nós colocarmos molas, blue steel, molas azuis aqui, ó. Então é isso aí, agora vai ficar, né? Está ficando top, está ficando muito legal, está ficando muito bom. Olha o resultado aqui, olha o amassadão do fundo, né? Vocês que estavam vendo no começo, ficou muito bom. Nós voltamos ali por dentro, né? Você que viu aí no primeiro vídeo e está ficando show de bola. Daqui a pouco vocês vão ver o término. E olha aí, senhoras e senhores, agora finalização, saques alto, galasso. Saques de aproximadamente aí 50 anos. Olha os detalhes aí, filtros italiano, né? Verde. Olha aqui, uma de pérolas, né? Sintética nova. Olha aqui os detalhes. Saques agora todo limpo, todo polido. Cortiça portuguesa. Saques todo ajustado aqui. Olha que maravilha. Sem ruídos, né? O instrumento ficou maravilhoso. E olha o amassado aqui que tinha no fundo, né? Olha aqui como ficou. Ficou muito bom, voltou muito bem. Instrumento todo alinhado. E esse é um galasso, né? Uma relíquia. Super instrumento aqui na Rafas.oficial. Mais uma revisão prime aqui com sapatilhamento. Foi trocado todo o sapatilhamento. Sapatilhamento JGG. Molas Blue Steel, como vocês estão vendo ali, ó. Molas azuis com uma resposta muito mais rápida. O instrumento ficou muito mais macio, né? E ficou show de bola esse instrumento. Rafas.oficial. Saques alto galasso.